Nesta sexta-feira, o estado do Paraná realizou o leilão do lote, uma das estradas que cortam o estado do Paraná. Veja como foi na reportagem do Pierre Andrade. Pelos próximos 30 anos, o consórcio Infraestrutura Brasil Road 21SA ficará a cargo de administrar rodovias federais e estaduais que passam por Curitiba, região metropolitana, Centro-Sul e Campos Gerais do Paraná. O consórcio saiu vitorioso do leilão após oferecer desconto de 18,25% sobre a tarifa básica do pedágio, o que representa valor 50% menor em comparação com a tarifa que era cobrada anteriormente na região. Agora tivemos um desconto de 18,25%, o que levará esse desconto a algo superior a 50%, dado que é desconto sobre desconto. Funciona da mesma maneira que se fosse juros sobre juros. Então foi um grande sucesso. Nós teremos 8 bilhões de reais de investimento para duplicar cerca de 345 quilômetros. Vale dizer, governador, que as pessoas só vão pagar tarifa de pista dupla quando a pista estiver duplicada, que é um grande avanço, terá um gatilho tarifário para a pista duplicada. Então nós estamos muito animados com relação ao leilão. Nós ampliamos muitos investimentos públicos no Paraná e estamos com 81% das nossas rodovias consideradas boas. Vamos entregar as rodovias à concessionária em uma situação muito melhor do que recebemos. O Paraná precisa de rodovias duplicadas, precisa de viadutos, precisa de trincheiras, precisa de contornos. Isso custa, isso é caro. Agora, se é caro com um preço justo e que você possa modernizar as rodovias, trazendo segurança, diminuindo acidentes, deixando com que o Paraná possa estar em grau de competitividade com países de primeiro mundo, esse é o nosso objetivo, porque é isso que atrai indústria, é isso que gera emprego e é isso que leva qualidade de vida para a nossa população. A malha rodoviária que compõe o lote 1 abrange 473 quilômetros de rodovias. O consórcio vencedor terá que investir R$ 7,9 bilhões em obras e manutenção nas rodovias BR-277, BR-373, BR-376, BR-476, BR-418, BR-423 e BR-427. A concessionária também terá que investir R$ 5,2 bilhões em custos operacionais durante o período. Entre as obrigações estão as duplicações de 344 quilômetros de rodovias. Outros 210 quilômetros receberão a terceira faixa. A concessionária vai administrar cinco praças de pedágios existentes nas rodovias. Ainda estão previstas novas vias marginais, ciclovias, passarelas, trincheiras, entre outras intervenções. Antes de começar a cobrar o pedágio, o consórcio vencedor da licitação terá que realizar melhorias básicas para garantir a trafegabilidade nas rodovias licitadas. Somente após o aval do Ministério dos Transportes é que a tarifa será implementada. Nós vamos ter aí as melhores rodovias de todo o país com recursos de investimentos altíssimos, com tarifas dentro daquilo que o governador sempre afirmava, reduzidas. Os parnenses hoje estão extremamente satisfeitos porque vão andar em rodovias duplicadas, vão com grandes investimentos e pagando uma tarifa 50% menor do que pagaram no passado. A expectativa agora fica para o próximo leilão do lote 2 com rodovias federais e estaduais que cortam o litoral paranaense. A previsão é que o leilão aconteça no dia 29 de setembro, aqui na Bolsa de Valores, em São Paulo. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Dia 29 de setembro nós voltaremos aqui para o lote 2, que é a descida da Serra do Mar, inclusive chegando a Paranaguá até o quilômetro zero, incluindo a Bento. E também ligação Campo Gerais, sentido norte pioneiro e São Paulo. Este lote já vai gerar a expectativa de 110 mil empregos diretos e indiretos ao longo deste contrato. Nós estamos esperando que esse leilão do dia 29 de setembro seja de grande sucesso, como foi hoje aqui na B3. E a partir de dezembro, janeiro, a empresa vencedora já possa estar trabalhando nessa rodovia e no litoral do estado, que nós temos aqui que agradecer ao governador por tantos investimentos. O segundo lote é um dos mais importantes, talvez até o mais importante dos seis, porque se trata de um eixo que vai até o porto de Paranaguá. Então ele tem uma importância para o escoamento em toda a nossa produção do estado muito grande, além do volume de tráfego que tem todos os dias. Nós ainda temos mais cinco leilões a fazer só no Paraná e 35 distribuídos aí no Brasil inteiro. O próximo do Paraná já tem hora e data marcada, as 14 horas do dia 29 do mês de setembro próximo. E até o final do mês de setembro, nós vamos enviar para o Tribunal de Encontros da União o lote 3 e o lote 6. Muito bem, é um momento importante que a gente acabou transmitindo aqui na íntegra, né? Quem não... não sei se as pessoas se ligaram, mas a gente ficou ao vivo, o programa Voz do Litoral da sexta-feira. Nós fomos até por volta de 3h30 da tarde acompanhando na íntegra. Já acredito que tenha sido a única emissora de TV que acompanhou e transmitiu ao vivo, né? A nossa... essa... esse momento importante. E no dia 29 de setembro, que a gente já conferiu aqui e cai numa sexta-feira, e o ministro ali já falou, as 14 horas eu tenho... eu não recebi nada de informação, mas eu tenho quase que absoluta certeza que a TVCI vai transmitir novamente, até porque esse segundo leilão das estradas e tal diz respeito a nós aqui, que é a BR-277 e esse trecho nosso aqui, que estamos esperando o que vem aí pela frente, o que vai acontecer para nós. Então, possivelmente, a TVCI vai transmitir também, como fez na última sexta-feira, e importante para nós, em vários sentidos, né? Essa rodovia sendo pedagiada e cuidada, porque do jeito que está não dá para continuar. E a gente vai se aproximando aí a uma temporada de verão e a gente fica bem preocupado também, né?